A Coforia de Bolo Podre e Gastronomia de Mundo Muro A Coforia de Bolo Podre e Gastronomia de Mundo Muro nasceu em 2011 com o objetivo de promover um pouco daquilo que é esta região. A doceria castrense tem como rei o Bolo Podre. A Coforia é um pão, um doce que, pelos históricos que nós já recuperamos, tem mais de 200 anos. Mas entretanto, nós acreditamos que tenha como chance a fugaça que já em 1500, na parte mais poente do Conselho, pagavam comodíssimos. Ora, se tínhamos um bolo que os senhores da terra percebiam comodíssimo, certamente seria já um bolo excelente. Se nós procurarmos, hoje nos meios de comunicação, encontramos talvez 100 ou mais nomes de bolos podres, o nosso registrado Bolo Podre de Castronomia. Mas a grande diferença do nosso Bolo Podre em relação ao outro, e não encontramos ainda o outro igual, é que ele tende-se e amassa-se como pão. Não leva qualquer líquido, a não ser as gorduras e os ovos. E depois, a arte do saber fazer nesta região, que o torna diferente com características únicas. Porque é o nome e porque ele é o povo. Depois de morbelharmos muito na pesquisa, a única coisa que encontramos até hoje, que amanhã poderá ser desvendada por qualquer manuscrito que apareça, aqui a massa é uma massa que quando a tendermos, precisamos de a aconchegar com o pano, para que ela se segure, porque senão ela não se segura. Se nós tendermos um pão de milho ou outro tipo de pão, quando acabamos de tender, ele fica e depois no forno pode ter um comportamento ligeiro, mas ele aguenta-se. Aqui não, é uma massa podre e, portanto, não se segura. E é dessa massa fina pela sua qualidade que lhes dão o nome. No nosso ponto de vista, até ontem, aquilo que encontramos, ele nos alicerçamos para justificar a razão do nome bolo podre. O bolo podre é um bolo que se come no dia, para pessoas que gostam dele quentinho. Eu, pessoalmente, enquanto confrado, gosto dele, deixo-me descansado, que é o bolo podre com mais de um dia. Mas depois do bolo podre, ao fim de dez dias, quando fica ligeiramente seco, se nós o conseguirmos tostar em uma baixa temperatura, vai adquirir um sabor que não encontramos de uma outra forma, através do crocante fumigado. Nós, no bolo podre, também aproveitamos tudo, 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 desde a simples migalha até a fatia mais nova, que é a parte central. Mas, sem dúvida nenhuma, molhar esta região, o salarial dentro desta região, é aqui que se adquire todo o seu sabor, todo o seu gosto. E aí, vamos lá. Tchau. 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 Obrigado.